Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu tô aqui com o Flipperama Multijogos Profissional do Saúl Silva. Ah, por que profissional? Você trocou de nome? Não. Este aqui, ele é Flipperama Profissional, ele foi feito pra você vender seu crédito, sua ficha pros seus clientes aí. Então de repente você tem um barzinho, uma locadora, uma lanchonete, algum local assim o pessoal tá procurando, você pode comprar um Flipperama Profissional e colocar aí pra você faturar uma graninha aí. O pessoal gosta muito dos jogos retrô, né? Os King of Fighters, Street Fighter, então nós temos praticamente todos os jogos das eras dos Flipperamas aqui. Nós temos desde os padrões dos novos, Belgel, CPS 2, CPS 3, como temos também os jogos das gerações anteriores. O cliente pode selecionar o jogo, depois que ele escolher o jogo, ele vai comprar um crédito com você, aqui vai um chicote, ó, esse aqui é o do Saúl, ele vai um chicote, uma vez que você colocou o crédito, dois créditos, pode jogar dois players. Você escolheu o jogo, ele vai fazer só essa dash aqui e já vai entrar imediatamente no jogo, sem slow, sem nenhuma configuração diferente. Ele funciona em qualquer televisor com HDMI, você pode instalar em qualquer televisor com HDMI, independente de polegadas, 28, 30, 32, 50. Você pode instalar e vender a fichinha. Se você tiver dado o segundo crédito, o segundo player entra. Foi o caso que eu dei dois créditos lá, o segundo player pode entrar. Se não tiver, o segundo player não entra. Não adianta ficar apertando Start, igual videogame, que não funciona. Ela tem também a opção, ela tem a opção de colocar níveis nos jogos. Você pode selecionar cada jogo, colocar a opção de opção em cada jogo. Bom, vou ficar por aqui, deixa eu embalar, mandar para o Saúl. O Saúl está louco para vender as fichinhas dele aí. A galera está toda esperando aí. Fico por aqui, aquele abraço, valeu!